A Bíblia apresenta, nos livros de reis, no primeiro livro de reis e no segundo livro de reis do Antigo Testamento, apresentam duas ressurreições, duas ressurreições com a participação dos profetas Elias e Eliseu. Essas ressurreições são citadas em Hebreus 11, no capítulo 11, do Heróis da Fé. E lá em Hebreus 11, 35, nós encontramos o seguinte, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Quem eram essas mulheres? De quem eram essas mulheres de que o apóstolo Paulo estava falando em Hebreus? Que receberam pela ressurreição os seus mortos. Eram duas, irmãos. A primeira está em 1 Reis 17, 8 a 24. É a viúva de Serepta. Essa época era o reinado de Acabe. Era uma apostasia total, uma idolatria total. Acabe e Jezabel. E por conta disso, havia uma grande fome em Israel. Uma tremenda fome. A chuva havia cessado. Lembram-se que o profeta Elias é que atuava nesse momento histórico em Israel. Elias foi mandado por Deus para Serepta. Foi mandado para fora de Israel. E lá ele encontrou uma viúva. Uma viúva que estava prestes a fazer a sua última refeição. Uma viúva que tinha um filho. Ia fazer a última refeição. E Elias pediu a ela que fizesse um bolo para ele. Faça para mim um pequeno bolo. E ela disse, mas eu vou fazer a minha última refeição. Ele disse, faça um bolo pequeno para mim. E assim ela fez. E recebeu a bênção, conforme está lá em 1 Reis 17, 16. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Ao cuidar de Elias, ela acreditou no que Elias havia dito, de que não ia faltar alimento. Apesar daquela grande crise, não ia faltar alimento na casa daquela viúva. Mas depois, irmãos, a Bíblia relata que o menino adoeceu. Adoeceu e morreu. E agora, irmãos, como é que isso? Uma viúva sem filho estava destinada à miséria. Veja o que foi que Elias fez. Elias orou e o menino ressuscitou. 1 Reis 17, 21. Então Elias se estendeu três vezes sobre o menino, suplicando ao Senhor em voz alta. Senhor, meu Deus, permita que esse menino viva de novo. Ora, o menino havia morrido e Elias estava falando. Senhor, permita que esse menino viva de novo. Portanto, permita que ele ressuscite. Verso 22. O Senhor respondeu à oração de Elias e o menino começou a respirar de novo. O que aconteceu no lar desta viúva, da viúva de Serepta? Grandes bênçãos. A bênção da manutenção material, mas a bênção maior, muitíssimo maior. A ressurreição de seu filho, que havia morrido. Por quê? Porque ela havia confiado em Deus. Confiado na palavra do profeta. Conforme Paulo diz lá no livro de Hebreus. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Está falando da fé, da fé dessas mulheres. A segunda mulher é uma mulher do povo de Israel, de Sunem, uma sunamita. Ela atendeu a Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias, o profeta posterior a Elias. E essa mulher, junto com seu marido, haviam preparado na sua casa um quarto para quando Eliseu passasse, ele pudesse ficar. Veja o livro de 2 Reis, capítulo 4, dos versos 8 até o 37. Você vai ver a história desta mulher. Ela não tinha filhos, mas Eliseu disse a ela que ela ia ter filhos. E ela teve um filho. E esse menino cresceu. Mas de um momento, num dia, aconteceu uma morte súbita. A Bíblia diz que em meio dia o menino estava morto. Ela chamou a Eliseu. Chamou a Eliseu, que foi atender imediatamente. Mas ela disse, escuta, eu não queria filhos. Você me deu, eu não tinha filhos. Você me deu filhos. E agora o Senhor tirou. Como é isso? Elias mandou o seu bordão para que colocassem sobre o menino, para que o menino ressuscitasse. Isso não funcionou. Elias foi, então, até o local. Foi até a casa daquela mulher. Aquela casa que ele conhecia. Porque ele frequentava aquela casa. Ele tinha um quarto naquela casa. E ele foi lá e viu que o menino estava morto. Estou lendo os versos 32 e 33. Ele orou ao Senhor, deitou-se sobre o menino. O menino o espirrou sete vezes e reviveu. E Eliseu disse à mulher, toma o teu filho. Ressurreição. Ressurreição no Velho Testamento. Ressurreição. A primeira conduzida pelo profeta Elias. E agora esta conduzida pelo profeta Eliseu. Veja, por favor, comigo o texto da lição na página 54. Essas mulheres tinham origens diferentes, mas a mesma fé salvífica. A viúva fenícia hospedou Elias em um momento difícil, quando não havia lugar seguro para ele em Israel. A Tsunamita e seu marido construíram um quarto em que Eliseu poderia ficar quando passasse por aquela região. Quando os filhos morreram, suas mães apelaram para os profetas de Deus e tiveram a alegria de ver os seus filhos reviverem. Ressurreição. Ressurreição dada por Deus. Essas ressurreições, irmãos, foram ressurreições temporais. Esses meninos não viveram eternamente. Essa não era a ressurreição do último dia, mas era uma ressurreição para que o Senhor Deus pudesse mostrar e deixar registrado na Bíblia que ressurreições aconteceram. Que ressurreições são possíveis. Portanto, a ressurreição final também é possível. Quantas mães oraram, quantos pais oraram após a morte dos seus filhos e não aconteceu nada? Não foram ressuscitados. O que é isso, então? O que o Senhor diz, irmãos, é que Ele vai ressuscitar a todos na ressurreição final. Ele não vai ressuscitar o filho que você eventualmente tenha perdido para te dar Ele por mais alguns anos. Mas Ele vai ressuscitar o teu filho, a tua filha, aquele que você ama. Ele vai ressuscitar para a vida eterna. E a ressurreição desses dois meninos é mais um atestado, mais um certificado de que essa ressurreição final é possível. Portanto, se algum de nós tem um luto, um luto pela perda de um filho, creia, o Senhor Deus vai ressuscitá-lo vai ressuscitá-lo no último dia. Na ressurreição do último dia, o Senhor vai falar como Eliseu falou para a mulher, toma o teu filho. Deus abençoe a todos nós nessa bendita esperança. Deus abençoe a todos nós.